E hoje um grupo de bombeiros da região de Presidente Prudente partiu para Brumadinho, em Minas Gerais. Eles vão ajudar no resgate das vítimas da tragédia. Antes da partida, momento de despedir da família. Coração apertado para seguir rumo a Brumadinho, em Minas Gerais. Também fica bastante apertado, mas a gente sabe que é por uma boa causa, né? Faz parte desse trabalho dele, que é socorrer. Nunca tem uma ocorrência igual a outra, então é um conhecimento e temos sim ansiedade. Eu estou ansioso para chegar lá, verificar como que aconteceu, como que foi. Quatro verdadeiros heróis do Corpo de Bombeiros em Presidente Prudente se voluntariaram para essa missão. Homens com treinamento específico em salvamentos terrestres vão para ajudar nas buscas por vítimas do rompimento da barragem. Ansiedade em pegar a estrada e poder contribuir para amenizar o sofrimento de quem perdeu familiares e amigos na tragédia. Cabeça, o físico, a saúde tem que estar sempre 100%. A gente... e outra coisa principal, né? É o espiritual, Deus tem que estar com a gente, senão não vai. E é o que está motivando a gente nesse momento. Os bombeiros terão uma longa jornada pela frente. Daqui até Brumadinho, em Minas Gerais, serão ao menos 20 horas de viagem. Percurso que eles farão com o sentimento de cumprir uma missão cercada de desafios. A ansiedade é a mil, né? Nesse momento a gente fica bem apreensivo com todos os acontecimentos, com todas as coisas que estão... Que a gente vê pela televisão, né? A gente sabe que é uma realidade difícil. Porém, lá, eu acho que vai ser bem mais complicado. Mas a gente leva essa experiência de anos de trabalho para ver o que vai acontecer, né? Tentar ajudar alguém. No caminho até lá, passarão por mais duas cidades até chegarem em São Paulo, onde seguem para Minas Gerais. No local, tomado pela lama e rejeitos, os bombeiros irão integrar uma força-tarefa de 10 horas de trabalho diário. É por isso que a preparação para a viagem começou dias antes. Para aguentar tamanho desafio, força e determinação são fundamentais. Preparação em dia, cabeça e corpo e mente em dia. É preparado, né? Para a gente, na hora que aparecer uma eventualidade como essa, a gente está preparado para cumprir essa missão aí. Além de toda a expectativa em poder contribuir com outros voluntários, eles sabem que trarão na bagagem de volta aprendizado e a certeza do dever cumprido. O que você vai passar lá é um negócio bem complicado, né? Uma situação bem difícil. Mas a gente está bem preparado, a gente vem se preparando dia a dia, construindo ao longo de uma carreira, né? Para tentar ajudar alguém, né?